Muito boa tarde, estamos começando o radar desta sexta-feira para todo o estado do Rio Grande do Sul, o digital digital do NVR. E aqui, então, um programa cheio, mas cheio mesmo de dicas, como a Osso, que é uma feira ou uma feira de convergência entre quadrinhos, cinema, música, literatura e outras artes. O roteirista, ilustrador e quadrilhante Carlos Ferreira me conta exatamente como será mais essa edição do evento. Também tem o centésimo octegésimo cartaz, exposição que acontece amanhã. Quem fala sobre o assunto é a organizadora do evento Alana Colares. E temos mais. Sobe o TV aí pra mim, pelo amor de Deus. Além desses dois eventos, o final de semana está cheio de opções. Quer ver só? Algumas dicas pra hoje. No Movadeza, às 10 da noite, Alexandre e França Trio tocando suas primeiras canções inéditas do disco que será gravado esse ano. A banda fará também homenagens a nomes como Magic Sun, Wilson Pickett, Eric Clapton, Freddie King e Jimi Hendrix. No Signos Pub, o experimentalismo e o rock and roll das bandas Maestro Sujo e o Sanatório Gotham, Marquês de Carabás e Bem-vindos ao Infinito, às 10 da noite. E na Casa de Teatro, às 10 da noite, rola o encontro de Oli Jr. com o músico chileno Gonzalo Araia, misturando as raízes do blues com música gaúcha no show do Delta do Jacuí ao deserto do Atacama. Ainda hoje, lá em São Léo tem o HC Vale dos Sinos, com shows das bandas Reativos, Voraz, Defina, Volper, Brink 4.20, na Embaixada do Rock, às 10 da noite. No Bate Macumba, tem Bate Balanço com o Jorjão e Banda, tocando o Tim Maia, seu Jorge Edmota, F1 The Fire e o DJ Pia nos toca discos. A partir das 10 e meia da noite, mais uma na Cidade Baixa. No Parafernália, tem a banda Mariposas com repertório regado MPB, com samba, foché, baião e frevo a partir das 11 da noite. No próximo bloco, eu passo mais algumas dicas para o resto do final de semana, mas para adiantar, amanhã tem Blef se apresentando na Franken House. A banda vai apresentar músicas do CD comemorativo 10 mais 1, entre livros e lembranças, na íntegra, e mais algumas releituras de bandas brasileiras, tudo com entrada franca. A partir das 9 da noite, a Franken House, Tatu Palot, fica ali na Coronel Genuíno 213. E agora a gente assiste um clipe da Blef. Olha aí. Bom, foi no Tumblr 180 cartazes para sair da fossa, que a ideia de curtir, ou pelo menos trabalhar, esse lado bom da fossa, pintou. E agora essas concepções visuais e gráficas saem do virtual e vão para a rua, mais precisamente, com um evento onde vai ser bolado o centésimo, oitagésimo, oitagésimo, oitagésimo cartaz dessa história toda. Exato. Vamos explicar como começou a surgir a história no site. Surgiu de uma desilusão amorosa, isso, né? Pode configurar uma desilusão amorosa. Na verdade, foi uma época ruim, e como eu sou diretora de arte, foi uma maneira que eu achei de me expressar, que fosse uma maneira artística, e eu sou formada em arte também. Então, era uma maneira de me expressar, e eu escrevi sempre desde pequena, e eu me dei conta que eu não conseguia me expressar tão bem quanto me expressava em outras coisas. E acabou o cartaz sendo uma maneira muito clara de me expressar. E cartaz e música, que eram duas coisas que eu gostava muito. Então, juntou várias coisas que eu gostava e que me ajudou a, não é nem superar, mas a passar por isso e encontrar muita gente legal no meio desse caminho, dessa contagem. Pois é, esses 179 cartazes, eles foram pensados, além da tua concepção visual, foi pensada nessa questão também de utilizar uma música. Então, eles tinham referências a músicas e um trabalho visual estético. Todos, todos os 179 cartazes são de música. Na minha cabeça era assim, eu ouvia uma música e pensava, já conseguia visualizar o cartaz, e todas essas músicas me tocavam de alguma maneira. E foi muito legal que ao longo desses 179 cartazes, as pessoas começaram a me mandar muita música. Por exemplo, assim, músicas que eram do romance de alguém, ou que era da fossa de alguém, ou meu pai me ligava e dizia, minha filha, tem a música tal do Chico, parará. E aí eu acabei fazendo também música pra muita gente, cartaz pra muita gente, que eram as músicas da vida das pessoas, assim. A música que costurou todos os 180 cartazes. Então, na realidade também, essa colaboração que tu teve fez com que também crescesse muito o site, em termos de pessoas acompanhando, né? Pra essa interação também, né? Foi impressionante. Quando eu criei o site, eu mostrei pra um amigo e ele olhou e falou, o que é isso? Não, imagina, ninguém vai dar bola pra isso. Não, mas é só pra mim, não precisa ninguém ver. Passou alguns dias, assim, um tempo, já tinha mais de 10 mil seguidores. E depois, quando a gente foi, era um tambo, ele acabou indo pro Facebook, pra outras plataformas, pro Instagram e tudo mais. E eu me dei conta de que as pessoas queriam muito falar sobre isso, queriam muito falar sobre amor. A gente recebe muita mensagem por dia. Mensagem de pessoas agradecendo e compartilhando e vivendo aquilo junto comigo. E até foi engraçado, porque depois que passou pra mim, eu senti que muita gente utilizava pras suas próprias fossas, assim. E foi muito bacana, porque as pessoas compartilham muito amor em tempos que, na timeline, a gente vê um monte de coisa ruim acontecendo. Do Facebook, ou do Instagram, ou de qualquer coisa. Então, é muito legal as pessoas podendo compartilhar um pouquinho de amor, assim, no dia a dia. E esse evento agora, pra o último cartaz da série, como é que ele vai funcionar? Então, o último cartaz precisava ser uma coisa grandiosa, assim, até porque envolveu muita gente. O projeto que era meu, acabou sendo um projeto de todos os meus amigos e todas as pessoas que criaram carinho pelo projeto. E o último cartaz vai ser totalmente colaborativo. Então, eu fiz uma arte gigante, assim, muito maior do que os tamanhos que a gente tá acostumado de cartaz. E as pessoas vão poder agir em cima dele, deixar as suas próprias histórias, e depois essas histórias vão pro Tumblr de novo e fecha esse ciclo. E também as pessoas que sempre curtiram os cartazes, que tenham eles lá de maneira virtual, vão poder estar adquirindo os cartazes também de maneira física? Sim, vai ter uma exposição dos 179 cartazes. E a partir das 4 horas, as pessoas podem chegar e escolherem os seus, e depois levarem pra casa. Então, vai ser um final mesmo, assim, vai ser o final de um ciclo, porque as pessoas vão poder levar essa história e levar os cartazes pra casa. Pois é, eu te perguntei, Jain, eu ia falar de novo, Mar. E agora, vai encerrar esse Tumblr? E o que que começa? Você já tá pensando no que que tu vai fazer na sequência? Sim, eu fico com um dó, eu fico feliz, mas fico com um dó ao mesmo tempo de terminar esse projeto. E eu acho que um projeto vai puxando o outro, é impossível que o 180 morra agora, ele vai acabar indo pra outras plataformas, as pessoas vão acabar compartilhando de outra forma. Até essas próprias histórias que vão surgir nesse último cartaz podem ser que virem outra coisa. É impossível ele acabar totalmente, e é impossível também ficar só nesse projeto. Vai acabar tendo outro projeto daqui a um tempo. Eu também tenho um outro Tumblr que eu comecei agora a fazer, que é Faço Logos. Que eu faço logos especiais pras pessoas que eu gosto. Então, por exemplo, de melhores amigos, de pessoas acabam tendo um logo seu próprio, com características. Tipo o meu sobrinho, que é viciado em Goiabada, ele é o maior comedor de Goiabada do mundo. Então, logos engraçados, assim, sempre tem que ter uma coisinha pra fazer, além do trabalho. Eu gosto bastante de ter um projeto paralelo, assim. E eu acho que o 180 arrechou o meu coração e daqui a pouco vai ter que ter outra coisa. Oi, vamos continuar sendo replicados aí pelas time lines via Facebook. Leanda, obrigada pela tua presença aí. Que paz, eu que agradeço, queria convidar todo mundo. Amanhã, às 4 horas, é na Dinarte Ribeiro, número 22, na mescla. Vai ter todos os cartazes, vai ter comidinha, vai ter bebida e vai ter um monte de gente bacana. E eu queria fazer um agradecimento pra duas pessoas, que foram as pessoas que conseguiram colocar esse evento de pé. Que é Larissa Magrício e Fernanda Ferrão. E assim, elas são demais e fizeram esse evento acontecer. E, por favor, vão, apareçam. E vamos todo mundo sair dessa fossa junto. Bom, falando em fossa, a gente bota um clipe aí pra quem tá curtindo fossa ou quem quer sair. Já que foram 180, a gente vai dar apenas 7 vidas de um gatinho aí. Eu boto o clipe do Gran, que também tá na onda da animação. Que a gente vai conversar depois um pouco mais sobre animação, sobre quadrinhos e mais uma série de coisas. Então, roda aí essa animação bacana pra sair da fossa.